Olá, amiguitos! Eu sou a Laura E eu sou a Veida E nós estamos no canal Cubinho das Gurias E já se inscreve aqui Deixa muito like E compartilha pra todos os seus amigos E o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a tag Assiste, talvez E nem que me pague Aqui dentro Nós temos alguns nomes de alguns desenhos animados Filmes E a gente vai ter que tirar 3 E ver qual que a gente assiste Talvez e nem que me pague E o porquê, né, gente? Ah, meu Deus, vai vir polêmica Eu só quero ver Quero ver Quanto pra eles, não Quanto pra eles spoilers Então, se vocês querem ver Bora pro vídeo Então, vamos começar, né? Quem é que vai tirar primeiro? Tu ou eu? Eu, vamos ver É as duas ou os três focados? Tu tira um, eu vou tirar um, entendeu? Ah, entendi É, tá Tira três papelzinhos, no caso Ah, tá Dora Aventureira Não é minha vez Também temos aqui Urso sem curso Uma letrinha pequena Foi eu que escrevi Foi nada Aham O incrível mundo de Gumball Os dois, ele ficou difícil Ah, eu entendi Eu já sei o que eu vou fazer O incrível mundo de Gumball Eu assisto Aqui, ó Assisto Muito bom, muito bom Urso sem curso Talvez E Dora Aventureira Nem que me paguem Por quê? Porque é Dora Aventureira Ela fala contigo Tu fica É, eu não ouvi direito Mas eu tô falando Gritando E daqui a pouco Ela fala Onde está o lago? Ela tá, tipo Dentro do lago Onde está o lago Ali, sua cega Essa vez Essa vez Eu vou deixar os papelzinhos aqui Um, dois, três Papel Vamos ver Vamos ver Bem dez Bem dez Bem dez Bem dez Xirra E ó Já melhorou a coisa E pica-pau Moleza, moleza Xirra Eu assisto Pica-pau Talvez E bem dez Snake e Pai Que é um desenho Muito chato Entendiante É Isso aí Entendi É todo mundo Minha vez Vou pegar Esse aqui É o Os Padrinhos Mágicos Eu assisti uma vez Uma? Uma vez Um episódio Não olha na minha casa Não olha na minha casa Marcha e o Urso Muito bom também Muito bom Aqui E É papi Meu Deus Meu Deus Tinha que sair a Peppa Para a Laura Para a Laura E aí Eu assisto Os Padrinhos Mágicos Marcha e o Urso Talvez E Eu né Não assisto nem Que me pague Peppa Pig E não me dê motivos Olha se me pagasse Talvez Por que? Por que? Por que? Por que? Eu não quero Ah Laurinha A Peppa É tão bonitinha A Peppa Laura Não Tu vai até fazer Uma dobradura da Peppa Em dia a dia Não vou nada Não vou nada Jesus Existe isso Não sei Tá Para de ler Não Ah As coisas Vamos ver Scooby Doo Cadê você Meu filho Hora de aventura Pera Cadê meu Scooby Doo Aqui E A Casa Coruja Tá Ah não É que todos são muito bons Tá Eu assisto A Casa Coruja É claro Ela ama esse desenho Né gente Talvez Hora de aventura E nem que Pague Meu Deus Ainda não acredito Não Acho que não Não vale Influences Não Eu acho que Talvez Scooby Doo E nem que Pague Era de aventura Eu acho Também Ficou na dúvida Ficou na dúvida Tá Vamos ver o primeiro Aqui o meu Ever After High Adoro Ever After High Eu assisti uns 5 episódios De Ever After High Em que momento Tu vive Seu animal Bob Esponja Assiste 120 episódios Olha Já até pensei É Vamos ver aqui O outro É Tom e Jerry Muito bom Muito bom Muito bom E agora Laura Eu 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 Assisto Bob's Pod Adoro Bob's Pod Como que ela vai te falar Ever After High É Não sei Eu não gostei Talvez Talvez Tom e Jerry Jerry Porque Eu nunca assisti muito bem Ever After High Caralho Eu te odeio Sai Sai Não 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 Ever After High Eu assisto nem que me paguem A opinião A opinião é dela Eu nunca assisti direito Não Mas é muito bom Mas eu quase nem episódio Eu assisti Como é que eu vou saber Que é muito bom Treta Vamos ver Vamos ver Amfibia Amfibia Quem é Amfibia Essa eu nem conheço É dezembro de sapo Popeye E Galinha Pintadinha Olha aí Para concorrer com a Peppa Eu assisto Amfibia Talvez Popeye E Ney Que me pague Galinha Pintadinha Por que Veida Tadinha Galinha Pintadinha Eu já assisti bastante Criança Era viciada Acho que Não Mais desejo Backyard Galinha Pintadinha Deixa eu fazer Deixa eu ver Xizinha Já peguei meus três Papel Se você quer Sorrir Só dá Valada Veida Cantando Princesinha Sofia Ah muito bom também Princesinha Sofia Princesa Que eu sei Os vizinhos Green Ah não Muito bom Eu quero Eu quero Eu já tá garantida Olha a influência A influência Turma da Ah não Ihhh Tá Os vizinhos Green Quero ver Quero ver Eu assisto Porque eu amo Vizinhos Fica aí Princesinha Sofia Turma da Meu Deus Não dá para colocar os dois Talvez não 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 Alguém vai ter que ser o não Que me pague Ai meu Deus Tá Eu Eu Talvez a turma Da Mônica E Nem quem me pague Precisa Que a Sofia Que triste Eu não sei o que eu iria escolher Também Então Não vou opinar Não vai fazer nada Tá bom Beleza Minha vez DuckTales Caçadores Caçadores Jovem Não é DuckTales Oh Steven Universe Steven Universe Caso Universe Olha a vida Belém Pocoyo Pocoyo E DuckTales Me pague Porque eu não sei Eu não gosto muito Eu sou muito fã Mas não tem nada Sustenta aí Sustenta aí Minha vez Um Dois Três Aqui Vamos pegar aqui Luna e Túneis Luna e Túneis Qual é o Luna e Túneis Ah Lembrei Lembrei O que é Luna e Túneis É É É porque a Venda Cantou O vazio Eu amo essa série Eu amo É um desenho também Gente É um desenho Mas é uma série Miracle Ah não Ah não Pensa bem No que você vai fazer Pensa bem Não Não Pensa bem Eu durmo no teu quarto ao lado Eu posso fazer uma coisa muito ruim Posso Eu 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 assisto Miracle Eu Talvez O vazio E Nem assisto Nem que me pague Luna e Túneis Que eu quase não assisto Luna e Túneis Eu amava Baby Luna e Túneis Não é nem Luna e Túneis Era os Baby Eu adorava Baby Luna e Túneis E você Era muito fofinho Vamos ver Gravity Falls Simpsons 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 E Patrulha Canina Vai ter um filme da Patrulha Canina É Eu assisto Gravity Falls Talvez Simpsons E nem quem me pague Patrulha Canina Porque É meio Votos Vadi dos cachorrinhos Não é tu que quer ser veterinária Ah mas é um desenho chato Tadinha da Patrulha Canina Acabou os cobertos Ui Essa é a minha cara Vadi da cara Uhul É gente Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Então Tchau amiguitos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe o seu like Com o dedão do pé Então Tchau Tchau gente Ui Uhul Ui Tchau 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 Tchau